Salve rapaziada! Antes de mais nada, deixe aí o seu like, se inscreva também, compartilha com a galera. Hoje vamos começar o primeiro vídeo de antes e depois de Breath of the Wild. Se você já jogou o novo game, com certeza se deparou com locais e easter eggs de outros títulos da série. Nesse novo vídeo vamos comparar alguns locais como Lon Lon Ranch, Zoras Dormein, Gowron City, Lost Woods e Temple of Time. Primeiro local que visitaremos hoje é Lon Lon Ranch. Quando Link era apenas uma criança em Ocarina of Time, o dono do lugar era Talon. Quando Link acorda depois de retirar Master Sword e retorna, ele pertence a Ingo, que diz que o ranch foi dado de presente pelo Ganondorf. Lon Lon Ranch é o lar da égua e companheira de Link nas aventuras de Ocarina of Time, pelo menos. Através dos anos, Lon Lon Ranch continua existindo e foi muito boa a recriação que fizeram. É uma pena que em Breath of the Wild, como Calamity Ganon cobriu Hirule, ele tenha ficado apenas em ruínas. Pelo menos eu ainda tenho uma esperança como nintendista, que a Nintendo lance uma DLC que faça a gente ajudar a Hirule ser reconstruída. Eu acho que ia ser muito fantástico uma DLC desse tipo. O próximo é Zora's Domain, que aparece a primeira vez em Ocarina of Time. É um lugar muito pequeno em comparação ao que vemos em Breath of the Wild. Lá encontramos o povo Zora, o Rei e o Lord Jabu-Jabu, que por sua vez é a terceira dungel do game Ocarina of Time. Deste Ocarina, o domínio cresceu muito, saindo de uma caverna e criando uma cultura rica e grandes estruturas bem protegidas e detalhadas e complexas no berço das montanhas de Lanairo. Um dos locais mais amados em Ocarina of Time. Um dos tantos locais em que aparece a primeira vez em Ocarina of Time. Localizado dentro da Death Mountain, a cidade dos Gorons consistia em quatro andares e ao centro residia a câmara do líder Goron Darunia. Em Breath of the Wild, a cidade de Goron já não fica exatamente dentro da montanha. Podemos supor que se deve a mineração ou fissura da montanha com o passar das eras. Ao que parece, a cidade de Goron vai muito bem e seu povo possui uma cultura que desenvolveu muito desde Ocarina of Time. Corrige-me se estou errado, mas... Aquela estátua não me parecia Darunia? Agora vamos a Lost Woods. Esse lugar fica na floresta Kokiri e Korok. E sempre aparece nos títulos Zelda desde muito tempo. É o lugar onde a história de Ocarina of Time nasce, quando o Link é guiado pela grande árvore Deku, protetora dos Kokiris e da floresta. Em Ocarina of Time, durante o jogo, Lost Woods é uma parte da floresta, assim como a floresta sagrada de Meadow. As situações e necessidades mudaram as formas de vida. Agora já não mais Kokiri, agora Korok. Em Ocarina of Time, lar das crianças Kokiri e grande árvore Deku. Assim como todos os locais, teve suas mudanças, o pedestal da Master Sword foi pra lá. E agora a árvore Deku toma conta da floresta e de seus pequenos Koroks. O último local é Temple of Time. Localizado na cidade do castelo, em Ocarina of Time, Temple of Time é o lar da Master Sword e a porta pro Sacred Realm. O design do templo em Breath of the Wild é uma referência direta à do Ocarina. Através do tempo, o templo sofreu modificações e agora três estruturas existem fora do templo, como símbolo das grandes três deusas. Adando pelo templo, se percebe que a porta do templo foi removida e uma estátua das deusas agora reside no lugar do pedestal da Master Sword. O que sugere que muitas reformas possam ter sido feitas no Temple of Time do decorrer das eras de Zelda. Lembrando que o pedestal da Master Sword foi transportado para Lost Woods. Chegamos ao fim do primeiro capítulo. Espero que tenham gostado. Curtam novamente, compartilhem, se inscrevam e até o próximo episódio. Abraço! E aí Abraço! Amém.